Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu tenho uma novidade muito legal pra vocês, gente, que é um projeto novo que eu tô trabalhando Todo mundo sabe aí que eu já revendi Mary Kay, que eu já fui consultora Mary Kay Que eu trabalho com a Eudora, que eu amo trabalhar com vendas diretas E principalmente com maquiagem, com produtos de beleza Porque, pra quem também não sabe, eu sou maquiadora profissional Então eu tô trabalhando com um projeto novo Que é uma novidade, tá gente? É uma novidade Tá tudo no pré-lançamento, eu tô até meio, assim, confusa pra falar pra vocês Mas eu fiz a minha colinha aqui, então eu vou explicar tudo bem direitinho pra vocês Então, gente, pra quem não conhece a Contém um Grama A Contém um Grama todo mundo conhece Principalmente quem é envolvida aí com maquiagem Ou quem gosta muito de perfume, sabe? Lembra aqueles contratipos bem antigos de perfumes? Que a Contém um Grama trazia pra gente? Enfim, gente, então, a Contém um Grama agora Veio pro mercado, né? Tá vindo aí com tudo Com vendas diretas Vendas de catálogo E tá trazendo, junto com essas vendas diretas de catálogo Tá trazendo um plano de marketing Um plano de carreira Um plano de trabalho Que eu fiquei, assim, encantada Que eu gostei muito E que eu me joguei de cabeça Por isso que eu tô trazendo aqui o vídeo pra vocês Porque vocês sabem que eu compartilho tudo com vocês aqui no meu canal do YouTube Porque eu sei que tem muita gente que me segue Que é representante Eudora Que é representante Mary Kay Que trabalha com Boticário Que trabalha com Rinode Que trabalha com várias outras marcas De beleza, né? De maquiagem, de beleza Enfim E eu tenho certeza que vai gostar muito dessa novidade Vai se identificar E vai querer vir também Pra Contenham Grama Magic, tá? Então, a Contenham Grama Ela veio com Ela tá vindo, né? Com a Contenham Grama Magic No Market Multinível Ou Market de Rede Eu não sou a melhor pessoa pra falar de Market de Multinível, gente Porque eu até então não conhecia Tá? Eu vou falar sobre isso no decorrer do vídeo Se o vídeo ficar comprido, me desculpem Mas assistam até o final Porque vai valer a pena, tá? É um projeto muito bacana É um projeto que vai mudar a minha vida Eu sei que vai mudar E eu tenho certeza que vai mudar a sua também Tá? Então assistam o vídeo Bom, então como eu estava falando Tudo isso que tá acontecendo agora, gente Tá tudo no pré-lançamento Então eu fui convidada pelo Bruno Alfa Que é o meu patrocinador Pra trabalhar com a Contenham Grama Magic Eu fiquei muito lisonjeada Eu fiquei muito feliz Inclusive ele me conheceu através do YouTube Então assim, o que me fez Vir aqui, sentar aqui E gravar esse vídeo pra vocês Com muito mais alegria Com muito mais convicção Porque se ele me conheceu pelo YouTube Eu tenho certeza que muita gente vai conhecer também Essa proposta pelo YouTube Mas eu tô postando isso Em todas as minhas outras redes sociais Ok, gente? Então tá Tá tudo engatinhando ainda Tá tudo no pré-lançamento E entrar nessa fase Entrar no pré-lançamento É a melhor coisa que a gente faz Tá? Tá valendo muito, muito a pena Porque Quem entra agora Vai pegar tudo desde o início E o... A Contenham Grama Magic Tá vindo com um plano de carreira Maravilhoso Eu vou explicar tudinho pra vocês Então vamos lá Gente, eu fiz cola Porque vocês sabem que eu sou esquecida Eu nem ia saber falar nada Se eu não tivesse feito a minha colinha, tá? Então pra quem não conhece Contenham Grama Que eu acho muito difícil É uma empresa que já tá há 32 anos no mercado Tem mais de 160 franquias espalhadas aí Prama, não tinha, né? Aqueles contratipos de perfumes Lembra? Que vai voltar também na venda de catálogo, tá? Na venda direta E o plano de marketing, gente O plano de marketing certinho vai sair no dia 20 de... Agora de outubro Então eu... Tudo que eu vou explicar aqui pra vocês É tudo do pré-lançamento, tá? Mas depois que o plano de marketing sair certinho Eu vou vir aqui gravar outro vídeo E falar tudo pra vocês Eu vou deixar vocês sempre ativos de tudo, gente Tudo, tudo Sempre quando surgir uma novidade Eu venho aqui, sento e conto pra vocês, tá? Então nós estamos na fase de recrutamento, gente A Contenham Grama Médica tá recrutando Pessoas que gostam de trabalhar com vendas diretas Pessoas que querem mudar de vida Que querem modificar as suas vidas A Contenham Grama Médica tá recrutando A gente tá pegando pessoas pra trabalhar Estamos iniciando Todos nós estamos iniciando Eu tô montando a minha equipe E eu vou ficar, assim, muito feliz De você vir trabalhar comigo De você vir fazer parte da minha equipe Tá? Assim que eu tiver minha equipe montada Eu vou fazer um grupo no WhatsApp Mas eu já participo do grupo do WhatsApp Do Bruno Alfa Que é o meu patrocinador Então, gente, lá a gente conversa todos os dias Todos os lançamentos Todas as novidades Tudo é dito lá No grupo do WhatsApp Tá? E você, entrando pra Contenham Grama Médica Você também pode montar a sua equipe Então, as oportunidades são enormes E você tem duas escolhas Com relação aos kits Você pode comprar o kit 1 Ou você pode comprar o kit 2 E temos promoções até o dia 31 de outubro Sobre o bônus Tá? O bônus em cima do que você vai ganhar Em cima desses kits Se chama Binário Então, temos promoção até o dia 31 de outubro Sobre os kits 1 e 2 Teremos também o kit 3 Mas isso é só quando houver o lançamento Que será agora em novembro E por enquanto temos promoções no kit 1 e no kit 2 Então, quem adquirir o kit 1 Vai pagar o valor de R$480 E vai ter um lucro de binário De 20% Isso somente até o dia 31 de outubro Tá, gente? E quem comprar o kit 2 Vai pagar R$970 E vai ter o lucro de bônus de binário De 30% Eu espero que eu esteja sendo clara Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando Mas, gente, qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui abaixo Eu vou deixar o meu WhatsApp Pra qualquer dúvida vocês entrarem em contato comigo, ok? Então, vamos lá O que vem no kit 1? No kit 1, que custa R$480 Vai vir todo o material de demonstração, tá? Não vem nada pra você ter lucro, tá? Então, todo o material de demonstração E depois, gente, ó, muito importante Depois do dia 31 de outubro O bônus do binário do kit 1 Será de 10%, tá? Até o dia... Se você entrar até o dia 31 É de 20% Depois do dia 31 é de 10% E no kit 1, deixa eu dizer O que vem direitinho aqui no kit 1 No kit 1 vem Produtos pra você fazer a demonstração pros seus clientes Vem uma pasta linda Que eu vou mostrar depois aqui na foto no celular pra vocês Vem uma pasta Vem o catálogo Vem talões e blocos de perfil Tá? Pra você poder preencher todo o perfil do teu cliente E os talões pra pedido Vem uma... Uma plaquinha assim, gente Com mostruários de batons Sabe aqueles mostruários de batons antigos? Batons pequenininhos que vêm na embalagem de plástico? Então Vem vários batons daquele Várias... Várias... Várias cores Vem outro mostruário com pós Pós compactos Blushes, contornos Corretivos em pó também E com duas cores do corretor de sobrancelha da Contenho Grama Que é maravilhoso Que inclusive eu uso nas minhas clientes Tá? Nas minhas maquiagens profissionais É o que eu uso É esse... Corretor de sobrancelha da Contenho Grama Depois eu... No final do vídeo eu mostro pra vocês E vem os mostruários Uma plaquinha assim, gente Com as sombras Com sombras Tudo isso pra você poder demonstrar pro seu cliente Pro seu cliente poder usar Pro seu cliente poder conhecer com ênfase O que ele vai comprar O que ele tá comprando Tá? Então esse kit 1 Custa R$480 Você pode parcelar Se eu não me engano Em até 12 vezes Tá? O pagamento é feito pelo PagSeguro Você pode... É... Ou pagar pelo boleto também Como você quiser Como você preferir Aí o kit 2, gente Vai pagar Como eu já havia falado pra vocês O kit 2 até o dia 31 de outubro Vai pagar 30% de bônus de binário Gente 30% Depois do dia 31 A partir do dia 1º de novembro Ele vai pagar 20% de bônus de binário Então se você entrar Até o dia 31 de outubro Você vai ganhar 30% Tá? Mas Elisabeth Mesmo... Tá, eu entro até o dia 31 de outubro Eu compro meu kit Fico ativa Na Contém um Grama Magic E depois A partir de novembro Eu vou ganhar os 20%? Não Se você entrar Até o dia 31 de outubro Com o kit número 2 Você vai ganhar 30% Esse será o seu lucro Tá? De bônus binário Será sempre De 30% Eu tive essa dúvida Eu tive muitas dúvidas Que eu falei Que eu até tirei Com o meu patrocinador Com o Bruno Tá? Então Você sempre O seu lucro de bônus binário Será sempre de 30% E o que vem no kit 2? No kit 2 Vem todos os produtos De demonstração Que vem no kit 1 Mais 700 reais Em produtos Pra você lucrar Vem 700 reais Em produtos Gente Então o que vem? Vem um primer facial Vem um dual perfect Pratic De sobrancelha Que é esse que eu tô falando Tá? Esse produtinho que eu uso Vem um dual blush Vem uma máscara de cílios Vem um radiant skin peach 10 Eu não tenho certeza Mas eu acho que deve ser Um corretivo líquido Vem um corretivo em creme Salmão E vem um corretivo em pasta Para sobrancelha Tá? Então todos esses produtos Que eu falei pra vocês Que vem no kit 2 Vale 700 reais Então você adquirindo o kit 2 Você vai tá ganhando 30% de bônus de binário Você vai tá Você vai tá vindo Todo o produto de demonstração Pra você trabalhar Para o teu cliente Tá? Mais 700 reais em produtos Pra você lucrar Ou pra você usar Ou pra você revender Enfim, gente Vem 700 reais em produto Pra você lucrar Da maneira como você quiser Tá? Então aqui eu vou falar Um pouquinho, gente Sobre a pontuação Dos kits Tá tudo escrito aqui Por isso que eu tô lendo Pra vocês Porque se não Eu ia esquecer de tudo Tá Então a pontuação Por kits Será Kit 1 100 pontos Kit 2 300 pontos E o kit 3 600 pontos Que o kit 3 É a partir de novembro Tá? Então se você entrou Com o kit 2 Até o dia 31 de outubro Você vai ganhar 30% de bônus de binário Você ganhará Em dinheiro O seu lucro Será De Kit 1 30 reais Kit 2 90 reais E o kit 3 210 reais Gente, então olha só Que maravilhoso Você entra Você entra Porque não tem Um Grama Magic Você além de ter Desconto de 30% Nos produtos Porque você vai revender Você vai ser uma consultora Quando tem um Grama Magic Você vai ter 30% de desconto Nos produtos Pra revender Você ainda vai lucrar Com quem você coloca No negócio Então todo mundo Que entrar na sua equipe Você vai ganhar Essa pontuação Do bônus de binário Então se as pessoas Que entrarem Vamos supor Uma pessoa que você colocou X no seu Na sua equipe Ela entrar Com o kit Número 1 Você vai ganhar 30 reais Ela Iniciando com o kit Você já está ganhando 30 reais Se ela iniciar com o kit 2 Você já vai estar ganhando 90 reais E se ela iniciar Com o kit 3 Você já vai estar ganhando 210 reais Gente Eu achei assim Maravilhoso Eu estou até meio enrolada Pra falar Porque é um assunto Que eu não domino Marketing multinível Eu não domino isso É tudo Está tudo sendo Uma novidade pra mim Mas eu achei Muito promissora Eu tenho certeza Que vai estourar Eu tenho certeza Gente Então tá Então esses Esses são Os lucros De bônus Então eu vou falar um pouquinho Sobre o plano de marketing Pra vocês Ou o plano de carreira Tá Tanto faz Falar marketing ou carreira Que é Que são com as vendas diretas Mais o multinível Tá Mas aí você pode virar pra mim E falar Elisabeth Eu posso trabalhar Só com as vendas diretas Pode Você Ah eu não quero entrar Não quero levar Não quero montar equipe Não quero Não quero cadastrar pessoas Não quero Não quero Você pode Sim Só Ser só uma consultora E revender os produtos E você sempre vai ter 30% de desconto Nos produtos Tá Agora pra você Que quer entrar No plano de carreira Que quer entrar Que quer alavancar E ir junto com a empresa Que tá começando agora Gente Isso é muito importante Estamos no pré-lançamento Tá começando agora Tá tudo começando agora Gente É É É muito bom Olha Eu vou fazer um vídeo Depois falando Sobre comparações Sobre as outras empresas Que eu já trabalhei E vocês vão ver Que assim Que é surreal Então vamos lá Então tá Fiz aqui a colinha Gente Do plano de carreira Claro Como todo plano de carreira De carreira É uma escadinha Que você né Vai subindo aí Gradativamente Conforme o teu esforço O teu trabalho Então tá Então Com venda direta Mais o multinível Que é o binário Mais o unilevel Tá Então vamos lá Então você começa Como consultor Que sou eu Você começa como consultor De consultor Você vai pra executivo bronze Depois tem o prata O ouro Platino O rubi O esmeralda Depois vem o presidente Presidente de amor Presidente de amante duplo E termina ali No presidente de amante Triplo Tá Mas gente Cada vez que você subir Essa escadinha Você vai ganhar Você vai ganhar Você vai ganhar da empresa Você vai ser reconhecido Pela empresa Tá Então você vai ganhar aí Muitas Muitas coisas Muitas premiações Vão vir Pra cada etapa Que você for subindo Tá Pra cada degrau Que você vai subindo Vão vir os reconhecimentos Então o que eu sei Gente É que a Contém um Grama Medic Ela tá pegando Três planos De marketing multinível De algumas empresas Que já trabalham Né Com o marketing multinível E pegando somente O que há de melhor Dessas empresas E colocando No projeto Da Contém um Grama Medic Tá E o que que O que que a gente vai trabalhar Na Contém um Grama Medic A gente vai trabalhar com Maquiagem Amo Adoro Maquiadora Então Tô dentro Perfumes Que vem aí Os contratipos Né Aqueles contratipos De perfume Da Contém um Grama Masculino E feminino A previsão aí Pra vir os perfumes É pro final de novembro E vai ter também A linha facial Mas já se sabe O que se sabe É que vão vir Muitas outras linhas Aí pra gente poder Trabalhar também Então por que começar agora? Gente Começar agora Porque tá tudo começando agora A gente tá no pré-lançamento Tá tudo sendo A gente tá engatinhando Então eu acho Quem Eu acho não Eu tenho certeza Que quem entra agora Vai montar sua equipe Você Rapidamente Você vai ser líder de equipe E rapidamente A gente vai subindo Sabe A gente A gente vai subindo de etapa A gente vai subindo de nível E vamos ser reconhecidos E eu tenho certeza Gente Que esse projeto Vai dar Bom gente Então eu te aconselho A começar Com o kit número 2 Que foi O que O que eu comecei E olha Eu vou ser bem sincera Com vocês Eu não tô lá Nas minhas condições financeiras Das melhores Tá Eu parcelei o kit Em 10 vezes Eu sei que Pra quem parcela o kit Até em 3 vezes Não tem juros Mas você pode parcelar Até 12 vezes Que tem um acréscimo Eu parcelei o meu kit Em 10 vezes Porque Quem me acompanha Sabe que eu tenho Um bebê de 14 meses Em casa Só o meu marido Trabalha Então assim Gente Eu acredito muito Que vai dar certo É um Dizem muito sobre Marketing multinível Que é uma coisa Que eu não domino Nem um pouco Né Eu vou começar A dominar agora Porque eu tô Trabalhando muito Quem me segue Assim É até um detalhe Que tem que ser dito Quem me segue lá Quem me segue Nas minhas redes sociais Vê que eu tô muito menos ativa Principalmente no Snapchat Tá Quem me segue lá É a prova viva De que eu tô muito Muito Tô muito em falta Com as minhas seguidoras Do Snapchat Mas é porque eu tô Muito engajada Nesse projeto Desde quando eu recebi A proposta do Bruno Alfa Eu tô muito engajada Nesse projeto Eu tô pesquisando Muito Muito Porque Eu sou uma pessoa Muito pé no chão Eu não sou Nem um pouco sonhadora Gente Eu sou muito pé no chão Eu sou muito realista As minhas condições Não é de estar Entrando num projeto Que não vai dar certo Então eu falo pra vocês Eu digo pra vocês Se eu entrei no projeto Do Do Projeto Da Contenha um Grama Magic É porque vai dar certo Eu tenho certeza Vai ser muito bom Ter vocês Na minha equipe Vai ser maravilhoso Eu sei que eu tenho Muitas seguidoras Representantes de Eudora Representantes de Mary Kay De Boticário Então gente Se permitam Tirem as suas dúvidas Comigo Tá Me mandem e-mail WhatsApp Comenta aqui embaixo Gente Tira todas as suas dúvidas Faz as suas pesquisas Mas façam isso Antes do dia 31 Tá Porque o O bônus O binário Do kit 2 Tá assim Excelente Tá maravilhoso É Como eu falei pra vocês Eu tô super apertada Mas eu comprei O kit 2 Pode ser lendo 10 vezes No cartão do meu irmão Porque eu tenho certeza Que o retorno Vai ser muito maior Vai ser muito bom O retorno vai ser muito rápido E agora eu vou falar um pouquinho Sobre o marketing multinível Pra vocês Até um detalhe Que o Bruno Alfa Falou no vídeo dele Eu achei interessantíssimo Trazer aqui pra vocês Que é sobre o marketing multinível Um pequeno detalhe Que hoje nós somos Mais de 200 milhões De habitantes Aqui no Brasil E apenas 3 milhões De pessoas São ligadas Diretas ou indiretamente Ao marketing de rede Que é o marketing multinível As outras 197 milhões Nunca trabalharam Com marketing multinível Ou nunca Nem ouviram falar Euzinha aqui Nunca nem ouvi falar Então Eu sou prova viva Gente Que eu Eu já fui convidada Pra trabalhar Assim Já fui convidada Pra trabalhar Não Pra conhecer Projetos De outras empresas Que trabalham Com esse marketing multinível Mas eu nunca me interessei E eu também Nem sabia que O nome disso Era marketing multinível Eu nunca me interessei Porque são empresas Que já estão no mercado Há algum tempo Então eu não me interessei Falei não Já tem muita gente Trabalhando com isso É Eu não quero Não Eu sempre Eu sempre procuro Gente É Novidade Ser a novidade Então assim O que já está há muito tempo Assim no mercado Pra mim Essa é a minha opinião Eu não Eu não Eu não Então a Contenho Grama Med Que a empresa A empresa Contenho Grama Ela vai trabalhar Com um sistema de treinamento Que se chama Foco na Multidão E por quê? Né? Porque a ideia Da empresa É trazer pessoas Novas Para o marketing multinível Então tipo assim Eu né Nunca trabalhei com marketing multinível Mas trabalho com venda direta Então Essa é a ideia da empresa Trazer pessoas novas Que nunca nem ouviram falar sobre isso Ou que não trabalham Nunca trabalharam com marketing multinível E eles vão vir com treinamento pesado Específico pra essas pessoas Tá? Pra todo mundo De um modo geral Todos os consultores vão ter treinamento A gente vai ter treinamento Quem mora na Provavelmente quem mora ali em São Paulo Vai ter treinamento ali Na sede da Contenho Grama Enfim Eu ainda não sei direito Gente Mas pra quem não mora nas capitais Né? Ou na capital de São Paulo Vai ter o treinamento É... Então O que é muito bom Tá? É... Deixa eu ver o que mais eu vou falar A visão da empresa Gente Todo projeto tem uma visão Então a visão da empresa É chegar em 2020 Com o projeto em toda América Latina E já tem gente trabalhando nisso Tá? Então gente É isso Essa é a novidade Esse é o vídeo Ficou enorme Mas não tinha como fazer um vídeo Mas se interessou É... Em trabalhar com a Contenho Grama Magic Não perca tempo Venha fazer parte da nossa equipe Tá? Eu vou deixar o link Pra você se inscrever Pra você fazer a sua inscrição Aqui abaixo no box de informações Vai ser o primeiro link Gente Você clicando nesse link Vai te levar diretamente Pro formulário Pra você preencher o seu formulário E fazer o seu pré-cadastro Porque o cadastro efetivo mesmo Só é feito quando você compra o seu kit Tá? Então eu fiz o meu pré-cadastro Pesquisei bastante Como eu não conhecia nada Sobre marketing multinível Contenho Grama É uma empresa que eu já conhecia Há muitos anos Desde quando vendia aqueles perfumes Os contrativos de perfume Desde quando eu me formei como maquiadora Porque eu uso muitos produtos da Contenho Grama Que são produtos profissionais Mas eu vou vir fazer um vídeo Falando somente sobre os produtos Quando o meu kit chegar Que vai ser um vídeo mostrando O kit, né? O que vem no kit 2 Falando com mais ênfase sobre os produtos Se não esse vídeo vai ficar gigantesco O seu cadastro oficial só é feito Quando você efetua a compra do seu kit Tá? Então lembrando, gente Kit 1 Leva aí você a ter o bônus de binário De 20% até o dia 31 de outubro E o kit 2 30% de bônus de binário Até o dia 31 de outubro A partir do dia 1º de novembro Bônus de binário do kit 1 10% A partir do dia 1º de novembro Falei outubro, gente? Desculpa A partir do dia 1º de novembro Bônus de binário do kit 1 10% Bônus de binário do kit 2 20% Tá? Então corram Faça sua inscrição Se inscreva Pense Ore Gente, uma coisa que eu orei muito O que eu fiz foi orar muito Eu orei, eu orei muito Orei muito Pedir muito pra Deus Me ajudar nessa minha decisão Que se fosse uma decisão certa A ser tomada Até então Porque, né? A grana não tinha Se fosse uma decisão certa A ser tomada Que Que ele me desse uma luz Que ele me desse sinais E tudo fluiu Gente Tudo fluiu Tá? Então faça sua inscrição Não se esqueça O link está aqui abaixo No box de informações Tá? E não se preocupe Porque a gente tem O grupo do WhatsApp Claro Eu vou montar depois O meu grupo do WhatsApp Da minha equipe Tá? Pra poder conversar com vocês Sempre mais fechadinho Pra gente ser sempre Um grupo mais fechado Porém vocês sempre vão participar Do grupo do WhatsApp Também do Bruno Alpha Que Que ele é meu patrocinador Tá? Então tipo Todas as minhas dúvidas Eu tiro com Bruno 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 Vou direto no Bruno Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa Deixa os seus comentários Aqui abaixo As suas dúvidas A sua opinião Gente, qualquer coisa que você quiser falar Deixa aqui abaixo Todas as minhas redes sociais Estão aqui abaixo Incluindo o número do meu WhatsApp Tá? Pra você me chamar pelo WhatsApp E O que mais? Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Porque vai vir muito mais Assuntos sobre isso Claro Que isso vai ser bombástico Vai ser fantástico Aliás Já está sendo Tá, gente? Eu já posso dizer pra vocês Que já está sendo Então é isso, meus amores Um grande beijo No coração de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau